Nós estamos recebendo nesta manhã o doutor Rodrigo Ábido, doutor em saúde, especialista em psiquiatria forense, especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Nós o convidamos para falar sobre o jogo que surgiu, conhecido aí como Baleia Azul, que está deixando os pais bastante preocupados. O Baleia Azul é uma série de 50 ordens que desconhecidos dão a adolescentes. A última exige o suicídio de um jovem. Quem tiver com vontade de entrar aí no Baleia Azul, não faça isso. Só vai te causar coisas ruins. E a informação é de que o jogo começou na Rússia em 2015, quando uma jovem de 15 anos se jogou de um edifício. Dias depois, uma adolescente de 14 se atirou na frente de um trem. Após investigar, a polícia ligou os fatos a um grupo que participava de um desafio com 50 missões, sendo a última delas a acabar com a própria vida. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Como é que os pais, eles podem fazer para ficar atentos com relação ao comportamento dos filhos quando se fala aí nesse jogo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da FM Capital. Bom dia, Marcos, Carmen. A questão fundamental em relação aos pais é acompanhar a vida dos seus filhos. Na verdade, o que a gente observa é que existe um distanciamento. Os pais não conseguem dar o suporte necessário para o adolescente. E essa é uma fase muito intensa da vida. Em que as pessoas, quando são jovens, elas não têm tempo para refletir. Elas simplesmente fazem, agem em curto circuito. Então, o mais importante são questões do cotidiano mesmo, que é estar junto do seu filho, é você se relacionar com o seu filho. Que isso coloca à mostra uma outra questão, que é a nossa dificuldade de se comunicar com o outro. Certo. Não só a dificuldade do pai se comunicar com os filhos e vice-versa, mas esses canais de comunicação que andam enfraquecidos, esses laços que não conseguem aproximar pai e filho. Porque aquela conversa de cinco minutos, estão deixando para trás, na verdade. Não, faz pelo zap, né? Exato. E isso dificulta, não é? Claro. E essa mudança, a mudança na rotina, ela também pode levar os pais a descobrir que algo errado está acontecendo? Nós falamos dos sinais de alarme, né? Então, qualquer alteração do comportamento habitual do adolescente, os pais têm que ficar preocupados. E o principal deles é o isolamento, né? Há alguns sinais de uso, de consumo de entorpecentes, de álcool, né? Alterações do humor com agressividade, isolamento dos amigos, ou falta à escola. Tudo isso tem que deixar os pais alertados, né? Em relação ao risco de que esse adolescente esteja com alguma alteração emocional. Não digo nem doença mental, mas está passando uma fase de estresse, de desajuste, que necessite atenção. Mas para isso você tem que conhecer seu filho, né? Exatamente. Aí é que entra, doutor Rodrigo, o relacionamento cotidiano, né? Entre pais e filhos, que é uma coisa que está sendo deixada de lado. Como você mesmo comentou, a comunicação se dá pelos aparelhos, né? Pela internet, pelo WhatsApp, manda mensagem. Está tudo bem? Ah, está tudo bem. O que você está fazendo? Ah, estou indo para a escola. Ah, não, estou em casa estudando. Ah, ok. Então, tá bom. Manda foto para mim. Manda foto confirmando, entre aspas, que está estudando. Só que não existe aquele relacionamento, aquela conversa. E é isso que a gente tem ouvido falar. Se analisando casos de adolescentes e até de crianças que entraram nesse jogo, nessa barbaridade aí que é o tal da baleia azul, que na verdade é mais um reflexo dessa falta de relacionamento, a gente percebe que são crianças e adolescentes que vêm de famílias problemáticas, que muitas vezes essa falta de comunicação nem aparece tanto. Os pais estão achando que estão sendo suficientes. O senhor que é responsável, que lida com crianças e adolescentes, quais são as reclamações ou o que essas crianças e adolescentes têm levado para dentro do consultório? O que está faltando para eles, que os pais estão achando que está sendo suficiente? Na verdade, o que os adolescentes levam para o consultório, primeiro, eles não vão sozinhos, são levados pelos pais, porque os pais estão incomodados com o comportamento deles. Então já parte de um princípio diferente aí a psiquiatria do adolescente. Que não é por vontade própria, né? É, geralmente o adolescente não tem muita noção do próprio sofrimento, assim como a criança. Mas essa história de você ser levado ao consultório do psiquiatra, isso já atrapalha um pouco o início, né? Mas eles reclamam dessas questões da globalização mesmo, do tédio, da solidão, da depressão. Então às vezes as famílias aparentemente mais adaptadas, o adolescente se queixa, porque a adolescência é uma época de crise, né? Mas a queixa do abandono é muito comum. E isso é muito triste se observar que nas famílias de hoje, os pais acreditam que estão sendo suficientes, né? Para esses filhos e na realidade eles não, os adolescentes não recebem aquilo que eles desejam em termos de atenção, de cuidado, né? Eles não se sentem cuidados. Então é... Doutor Rodrigo, como é que eu explico o fenômeno? Por exemplo, a criança hoje, aos 9, 10 anos, já tem noção de tudo, né? A criança está em frente ao computador, então eu me baseio pelos meus próprios netos, né? O computador está lá, você pergunta com ele, sabe tudo que está... Sabe o que é verdade, sabe o que é mentira, isso aí é jogo, isso aí é... Ele sabe tudo, né? E como é que eles não conseguem escapar da baleia azul, por exemplo? Como é que você explica isso? Quer dizer que tudo é certo e errado. Como é que eles conseguem acreditar na baleia azul? Como é que você explica esse fenômeno? Essa é a própria questão da etapa do desenvolvimento do adolescente e da criança. Eles não têm discernimento, eles não têm autonomia. Mas sabem, né, doutor? Eles conhecem. Mas a questão de você saber, do ponto de vista racional, é uma coisa, mas isso está muito longe de você saber discernir, de você poder entender que aquilo é um risco para si mesmo. Ainda mais quando esse adolescente, ele está disposto a enfrentar esse risco. Ele acha, de certa forma, aquilo excitante. E parece que não começa assim, olha, você pega e começa com uma coisa mais leve, mais tranquila, né, até chegar na quinquagésima, que aí é o seguinte, agora está na hora de você cometer o suicídio. Parece que a coisa desse jogo aí é bastante complicado quando se discute, porque a gente também precisava ter mais dados a respeito disso. Agora, o problema... Pois não, doutor? A minha impressão é que parece até que é um estelionato emocional, né? Exato. De certa forma, eles são seduzidos a... Começa com uma coisa bastante leve. E de repente está ali envolvido. E é uma população, é uma fase da vida que todos nós aqui passamos, em épocas diferentes, né? Parece que está cada vez mais difícil passar pela adolescência. Cada vez mais difícil passar pela adolescência. E também, desculpe, Sérgio, só complementar aqui. É uma fase que, independentemente da época em que nós passamos pela adolescência, é de desafio e é aquela coisa assim, não, eu vou entrar, mas eu vou vencer. É a onipotência do adolescente. É a onipotência. Não, eu vou entrar no jogo, enfim, eu vou enfrentar esse desafio, mas ele não vai me dobrar. É tipo jogos vorazes, né? Exatamente. Eu vou provar que eles estão errados, né? Doutor, por exemplo, a caça do Pokémon, do inocente Pokémon... Pokémon, né? Pokémon, não seria um estágio desse processo? É, tem a ver com a questão das mídias sociais e desse reflexo que cada vez mais o ser humano e, no caso específico, a criança e o adolescente, ele está absorto, ele está absorvido no mundo virtual, ele não está vivendo a realidade. Isso é um sinal de alarme, né? Se você for pegar o que recomenda a sociedade de pediatria no mundo, não só no Brasil, você não deveria ficar mais que duas horas por dia em televisão, em computador e em mídia social. Então, você está tendo uma distorção do que é o cotidiano, do que é viver. Ao mesmo tempo, não deveria ficar em frente a esses veículos, né? A esses aparelhos eletrônicos, só que, ok, não vai ficar em frente. Então, vamos para a rua ou vamos para a quadra de esportes, vamos brincar, vamos interagir. Aí entra a questão da insegurança, da violência, que faz com que os pais, com que a família restrinja o ir e vir dessas crianças e desses adolescentes, que força ficar dentro de casa. E dentro de casa você vai fazer o quê? Quer dizer, os pais estão se vendo também numa situação sem muitas alternativas, não é, doutor Rodrigo? O celular virou brinquedo, né? O celular virou brinquedo. E o jogo do Pokémon, que você falou, Sérgio, teve gente que já morreu, né? Por conta do jogo, o Pokémon estava muito inacessível e num acidente as pessoas morreram, inclusive no Brasil. A gente não precisa ir muito longe em relação ao Pokémon, a baleia azul. Não sei se vocês noticiaram, há uns meses atrás, em São Gabriel do Oeste, tinha um grupo de WhatsApp que estava incentivando o suicídio entre adolescentes. E teve algumas notificações de tentativa de suicídio lá. Então, não precisa ir muito longe. Agora, eu recebo aqui de um ouvinte, é o Júlio do Universitário, ele diz o seguinte, olha, esse jogo é algo muito sério. Assim como outros que possam haver a existir, mostra a fragilidade emocional dos nossos jovens, mostra também a falta de núcleo de união e amor nas famílias. Precisamos ficar atentos, pois o mal se assola em todos os lugares, principalmente na internet. Agora, doutor, adolescente com autoestima baixa, é mais vulnerável a cair nesse tipo de armadilha? Com certeza. Se você já tem uma fragilidade psíquica, né? Isso vai ser muito mais fácil de ser seduzido por esse tipo de armadilha. Primeiro que nem é jogo, né? Não é jogo, é. O que você se machuca, o que você faz mal para si mesmo e para os outros, nem poderia ser chamado de jogo, de brincadeira. Que jogo é uma brincadeira, isso não é brincadeira. Por falar em brincadeira, imediatamente o tema, né, baleia azul virou piada nas redes sociais, né? Associando, por exemplo, baleia azul, essa é para a geração mole de hoje. Na minha época o desafio era sobreviver à havaiana azul, né? Que mostra a mãe com chinelo na mão e a criança olhando assustada. Ah, a enxada azul, né? Vai lá capinar 20 lotes para ver se vai ficar pensando nessas bobeiras e tudo mais. E aí tem um, nessa reportagem, fala justamente isso, que transformar em piada um assunto tão sério como esse, pode para essas pessoas fragilizadas ser tratado como banal, como se o sentimento delas não valesse nada, como se elas estivessem fingindo que estão numa fase muito ruim ou que estão realmente doentes com depressão. Isso efetivamente acontece, quer dizer, porque eles acompanham as redes sociais, né? Esses jovens são muito conectados e eles podem ficar mais fragilizados ainda diante desse comportamento social que você não vai evitar que isso aconteça. Essas pessoas vão transformar mesmo em piada, vão tentar até aquela coisa assim, ah, vamos tornar mais leve isso, para, né? Vamos discutir coisa boa, deixa pra lá, vamos colocar pra debaixo do tapete. Numa situação de fragilidade emocional, de doença emocional como é a depressão, isso colabora pra piorar mais o quadro? Com certeza vai acontecer isso. A gente tá na onda do politicamente correto, né? Então não pode fazer piada, não pode fazer isso, mas isso é um mecanismo do próprio ser humano de tentar lidar com a dor, com o sofrimento. E aí tem outra, a gente quer ser juiz dos outros, né? Verdade. A gente quer ser juiz dos outros e isso não é um bom caminho. Mas pro adolescente que tudo vai estressá-lo, né? Se ele já tá numa situação de vulnerabilidade, o que a gente tem que refletir é sobre a questão das redes de apoio. Da escola, do papel do professor. Coitado do professor, já tem tanta coisa pra fazer, né? Mas é papel do professor, sim. É papel dos parentes, dos tios, da rede de apoio psicossocial desse adolescente. O senhor falou aí, do professor, de que maneira as escolas podem criar iniciativas para discutir esse assunto? A minha impressão, pelo menos pelo viés lá do Ambulatório de Psiquiatria Infantil da Santa Casa, é que os professores percebem antes as alterações de comportamento das crianças dos adolescentes e, geralmente, isso que motiva o encaminhamento deles para alguma forma de avaliação psiquiátrica ou psicológica. Então, o professor tá perto ali do aluno. Ele repara no dia a dia, no cotidiano, às vezes mais que os pais, ou tem um olhar mais atento para essas alterações de humor, de comportamento que podem refletir em doença mental. E o que deve ser discutido na escola, assim como a questão do bullying, que é discutido na escola e parece que agora já faz parte da rotina. Nem vou falar em educação sexual, que isso não pode falar. Isso é tabu, né? Isso não pode ser discutido. Mas vamos discutir o bullying e vamos falar também do jogo da baleia azul. Tem algumas escolas aqui em Campo Grande, do meu conhecimento, que já estão se organizando com os psicólogos escolares para discutir isso, entre professores e pais. Doutor Rodrigo, a gente sabe que o choque de gerações sempre existiu, vai continuar existindo. E em casa, quando a gente tem filhos, a gente automaticamente é levado a pensar, poxa, mas na minha época não era assim. Por que esse moleque, por que essa menina está querendo fazer isso? Não, não pode, não vou deixar. Ou então vou deixar tudo. É uma geração que realmente é diferenciada. Como lidar com essa geração de adolescentes, de crianças e adolescentes? Como disse o Sérgio Cruz, crianças de 9, 10 anos têm um conhecimento que a gente não tinha 20, 30 anos atrás. E hoje eles detêm esse conhecimento. Eles têm acesso à informação que a gente não tinha. No que é que essa geração, com a sua experiência de consultório, que lida com essas personalidades mais fragilizadas, que passam por problemas de comportamento, o que tem de tão diferenciado nessa geração, que a gente erroneamente classifica até como mimimi. Fala, ah, não, é uma geração muito fraca emocionalmente. O que é que classifica essa geração? Ou qual a diferença que elas têm? Não, tem várias formas de classificar e de olhar para a situação. A minha impressão que me ocorreu agora é a falta de limite. Eles não têm limite. É muito claro isso. É muito claro a questão da falta de limites da criança e do adolescente hoje. E eles necessitam e eles precisam. E quando eles nos desafiam, na verdade, implicitamente, eles estão solicitando que o adulto interfira e coloque o limite. Mas não é um limite esmagador, né? Como diz o meu professor, é a mão de ferro com a luva de pelica, né? Tem que ter jeito, tem que ter... Eles querem poder conversar, poder se abrir, né? Em relação às suas dores, seus sofrimentos, suas dúvidas. Às vezes não tem dor, às vezes só está vazio. O vazio existencial do século XXI. E esse vazio, na adolescência, na infância, ela pode ser preenchida. Se relacionando, né? Com bons relacionamentos. E também se frustrando. É tão bom se frustrar, né? A falta de frustração está incolaborado para essa geração ficar mais doente? Eu acredito que sim, que é um fator determinante. Os pais, eles têm pudor em ver o filho sofrendo. Às vezes o sofrimento é fundamental para a gente se constituir como ser humano. Se fortalecer, né? Se fortalecer. E hoje é real, tem criança que sabe o seguinte. Olha, se eu começar a chorar, berrar e gritar, eu sei que eu vou ganhar aquilo porque meu pai ou minha mãe não aguentam eu chorando, eu berrando, eu gritando. Então, ó, toma aqui, meu filho. Para com isso e te dar. E esse é um dos problemas. Essa é uma observação muito legal. Porque todas as crianças, inclusive as crianças com doença mental, as crianças com deficiência intelectual, as crianças com autismo, elas sabem que pode ganhar no grito, no berro. E desde bem pequenininho, viu? Exato. E aí o pai, a mãe, não. E nós falamos, nós estamos falando em redes sociais. Hoje, o senhor falou, hoje o celular, ele se tornou um brinquedo. Crianças com 6, 7, 8 anos de idade ganhando celular. Porque, ah, não, porque meu amiguinho tem, minha amiguinha tem. Aí o pai fala, bom, então também preciso comprar. E isso também faz com que a criança deixe de brincar de carrinho. Aliás, hoje falar em carrinho e boneca, carrinho e boneca, eu estou bem antigo, parece. Drone. É, exatamente, hoje é drone, hoje é celular. E aí, como é que faz para resgatar, para ter aquelas brincadeiras amarelinhas? Que hoje, se falar em amarelinha, tem gente do outro lado que está nos ouvindo, mas o que é isso? A minha filha joga amarelinha, graças a Deus. Joga, que bom. As amiguinhas dela também. Hoje as crianças têm outro tipo de brincadeira, não conhecem aquelas brincadeiras, que eu acho que, de repente, deveriam voltar para que elas pudessem, hoje, brincar na rua com os amigos ali da quadra, é muito mais difícil. Mas quem faz esse resgate são os pais, justamente, não é, Dr. Rodrigo? Que apresentam essas brincadeiras para os filhos e não está tendo justamente esse contato. E aí, a gente falando de brincadeira, tem os pais que querem deixar os filhos na rua, mas aí, sem nenhum tipo de brincadeira. Só vai para a rua, meu filho, para não me dar trabalho aqui em casa e volta às seis horas da tarde, que é a hora de tomar banho e dormir. Também é um outro problema, deixar muito à vontade. É, tem que ter a rotina, né? A gente vai se formatando aí para o dia a dia através de rotina, isso é desde a infância. E os pais, realmente, eles ensinam as brincadeiras. Olha, não foi por falta de tentar que eu não aprendi a jogar pião, nem soltar pandorga, mas só que meus pais tentaram bastante. E isso também está sendo resgatado pelos professores de educação física, né? Existe também uma preocupação da escola de resgatar, porque isso atrasa o desenvolvimento da psicomotricidade, por exemplo. A criança, ela altera a coordenação motora, noção de direita, de esquerda. Então, como você vai aprender, como você vai descobrir um craque do futebol, trancafiado dentro de um condomínio, né? É complicado. Tem que aprender a subir em árvore, tem que cair, se machucar. Aliás, a gente não vê criança subindo em árvore, né? Não tem mais, não tem mais. Ela diz o seguinte, eu faço os netos brincarem como antigamente, porque é chegar em casa, não. Vamos deixar o celular de lado, tablet, vamos brincar aqui como se brincava antigamente, que é importante, não é? Claro que, eu acho que tem, é o que o senhor falou, tem que ter rotina. Então, é o seguinte, ó, você quer entrar na rede social, é de tal hora a tal hora, está aqui, mas fica o dia todo. Hoje, como é que eu chego na escola? Mesmo que a professora virou, está lá no celular, mandando WhatsApp para alguém. Então, tem todas essas dificuldades, inclusive com o professor para cuidar, né? Porque isso tem que ser o pai, olha, pai e mãe dizendo, meu filho, hora de estudar, é hora de estudar, não é hora de você ficar no seu celular, jogando ou brincando, mandando WhatsApp, mandando recadinho para ninguém. É hora de estudar. E aí, o professor é que sofre com isso, é mais fácil o pai e mãe falar, ó, deixa hoje o seu equipamento eletrônico, deixa aqui seu celular, deixa seu tablet em casa, porque é hora de estudar. Doutor Rodrigo, são apenas gatilhos, mas para desenvolver um processo que está lá, latente, que é a depressão, é isso. Quer dizer, como é que se identifica a depressão? Ok, muda-se comportamento, né, na criança, no adolescente, ele acaba mudando o comportamento, mas a depressão, só para voltar a bater nessa tecla, ela pode surgir na infância? Sim. É, isso é um paradigma dos anos 60, que os psicanalistas não acreditavam que a criança tinha um psiquismo suficiente desenvolvido para deprimir. Mas isso já foi derrubado, a partir dos anos 70, já começa a falar em depressão infantil, o boom foi com a década do cérebro, dos anos 90, 80, então já está mais do que provado que, quer seja por fatores biológicos ou psicossociais, existe depressão infantil, depressão na adolescência, e ela é subdiagnosticada. Quer dizer, não é levada a sério, parece que, né, que os pais, principalmente, não conseguem aceitar que aquilo possa estar acontecendo com os filhos, com o filho dele, é isso? De novo, o olhar de julgamento, né, que você fala que é frescura, que isso não pode acontecer, ou de não querer se culpar, né, os pais trazem, acho que já faz parte de ser pai, você traz para si a culpa de qualquer problema, né, de falha, e às vezes não é isso. E quais são os sinais de depressão, especificamente, que a pessoa possa, que o pai possa identificar? Olha, é o isolamento social, ficar muito tempo dentro do quarto, não querer mais brincar com os amigos, mudança da sua rotina, queda do rendimento escolar, algum indício de estar usando álcool e drogas, mudança do humor, às vezes não vai ficar com o humor claramente deprimido, né, com aquela tristeza melancólica, às vezes é irritabilidade. Mas como é uma linha muito tênue do comportamento típico de adolescente, né, porque ele dá uma mudada no comportamento quando entra nessa fase pré-adolescente ou adolescente, para aquele que realmente está num processo depressivo, essa linha, ela é realmente muito tênue ou não? Tem grandes diferenças? Ela é tênue, sim, que é a grande questão do que é o comportamento normal e o patológico. Acho que, na dúvida, leva para avaliação com psicólogo ou com psiquiatra, ou se não tem acesso, converse com o professor. Acho que o que a gente tem observado é que boa parte dessas alterações de comportamento em crianças e adolescentes, elas podem ser resolvidas com a orientação aos pais. Acho que a orientação aos pais já faz, e a mudança de comportamento dos pais no cuidado do filho já muda muito. Não precisa medicar, às vezes você não consegue psicoterapia, porque se encaminhar para psicoterapia, você nem vai conseguir, né, na rede, demora. Mas a psicoeducação, que é essa questão de você estar instruindo os pais, isso pode ser feito por assistente social, por psicólogo, por professor, e isso surge e é feito, sim, a gente minimiza. A gente também tem a mania de achar que tudo é com psiquiatra de criança, e não é. Primeiro tem que tratar os pais. É, orientar os pais, né, a gente tem que orientar. A baleia azul, acho que está trazendo à tona justamente isso, essa deficiência, né, ou ineficiência de relacionamento entre pais e filhos, né. Agora, doutor Rodrigo Ábido, com relação à situação de crianças e adolescentes, não tem classe social, e aí, hoje, nós temos atendimento pelo SUS, para essas crianças e adolescentes que precisam de tratamento? Olha, aqui em Campo Grande, nós temos o CAPES infantil, que é o serviço de referência especializado no atendimento de crianças e adolescentes. Então, aqui em Campo Grande, a gente tem um CAPES infantil. E tem alguns ambulatórios ligados à universidade, à Santa Casa, que tem, presta o atendimento em saúde mental infantil. E universidades também com seus ambulatórios de psicoterapia, né, então acho que as grandes universidades que têm curso de psicologia também oferecem esse tipo de serviço. Mas é insuficiente, né, uma, eles falam da reforma da assistência psiquiátrica, da grande mudança que fechou o manicômio, fechou o leito psiquiátrico para a internação, mas uma das grandes vantagens disso aí, se você for analisar, é o acesso da criança e do adolescente para o atendimento em saúde mental. O acesso ao psiquiatra e ao psicólogo. Mas daí isso trouxe um boom, uma demanda de pacientes, crianças e adolescentes que não era vista antes e que agora necessita assistência. Isso, a minha impressão é que isso não está muito bem organizado, porque a nossa base deveria ser a psicoeducação. Não é medicar todo mundo. E claro, e nós precisamos também lembrar que às vezes, né, o pai e a mãe podem evitar certos problemas antes de chegar ao médico, né, que pode ser resolvido problemas na sua casa. Então fique atento com relação ao que seu filho anda fazendo. Ah, não, mas se eu entrego um celular, se ele fica ali na rede social, ele fica tranquilo o dia todo, não me dá trabalho. Se eu tiro o celular, se eu tiro o equipamento, se eu tiro o computador, ele fica aqui agitado, não me deixa trabalhar. Eu acho que precisa também os pais começarem a ficar atentos e começar a cortar realmente algumas coisas que não têm aquela necessidade. É, faz até o efeito bola de neve. Hoje a gente fala de ciberdependência, né, dependência da internet, dependência das redes sociais. Uma questão rapidamente para abordar. Na fase da adolescência, o nosso corpo muda, né, parece que são, parece não, são hormônios diferentes e são estímulos cerebrais também diferentes. Por isso que se dá essa diferença de comportamento. É isso, muito legal o que você falou, Carmen, porque no senso comum, e isso é fato, é a questão dos hormônios, né, dessa ebulição, desse vulcão de hormônios. Mas do ponto de vista do comportamento, o que é mais relevante são as alterações das vias cerebrais, da maturação das vias cerebrais no cérebro do adolescente. Tá, então isso começa a partir dos 12, 13 anos, dependendo de ser menino ou menina, isso pode se estender até seus 21 anos. Hoje a gente fala que a adolescência vai até os 25. É um período de maturação do cérebro, de desenvolvimento do cérebro, de poda, de sinapse, então uma série de mecanismos cerebrais que estão acontecendo. Então é físico, né? É físico, sim, é orgânico, e por trás disso existe a clínica do descontrole do impulso. Isso explica por que o adolescente é mais impulsivo, né, por conta do desenvolvimento dessas vias, ainda não tem o controle sobre si. Tem um ouvinte dizendo o seguinte, gostaria de perguntar ao especialista do doutor Rodrigo Ábito, se não falta o profissional psicólogo nas escolas, como existem em colégios de outro país. Mas eu acho que hoje também, hoje pode até ser um número reduzido, mas hoje existe já, não é? É, existe psicólogo escolar, sim. Do ponto de vista da rede pública, a minha impressão é que não existe esse cargo. Assim como querem que exista o assistente social, o psicólogo escolar. Eles têm núcleos, né, da Secretaria de Educação com psicólogos que prestam essa assistência a várias escolas. Mas o papel do psicólogo escolar, ele é fundamental. É, o nosso ouvinte Zezé Silva está participando aqui, dizendo que os netos vão no celular, são bons, mas que ela tem horário lá, ó, das 16h30 às 18h30, é colocar os netos para brincar na rua. O pior castigo para os meus netos é não sair para brincar na rua. Aí eu agradeço, então, Zezé, a sua participação. Aí ela diz o seguinte, ó, infelizmente tem algumas pessoas, mas que colocam o filho a quatro horas, quatro horas da manhã na rua, para voltar só às seis e meia da tarde. Aí é complicado, né? Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre e deixar o microfone à disposição para que você possa mandar uma mensagem para os pais, inclusive para os adolescentes que estão nos ouvindo neste momento. Então, a minha mensagem é em relação à questão do suicídio mesmo no adolescente. Tem que ter o espaço na mídia para se refletir, para se falar sobre isso, porque o subdiagnóstico das tentativas de suicídio e de suicídio, elas agora estão sendo mais evidentes para a mídia. Não adianta mais esconder, o suicídio tem que ser falado, é ruim tocar nas feridas, mas a gente tem que falar sim que existe suicídio em criança, em adolescente, infelizmente, né? E que isso pode ser tratado, o bom é que isso pode ser tratado, pode ser prevenido, né? Porque a gente sempre olha para a tentativa de suicídio com um olhar de desprezo, de desvalorização, como se aquela pessoa fosse fraca, covarde, não é nada disso, gente, não é nada disso. A vida é o bem maior nosso, é que às vezes a morte, quando você está muito angustiado, aparentemente é a única solução, né? Isso é um pedido de socorro. Socorro para os pais, né? Para quem está perto ali, para quem precisa realmente, efetivamente, cuidar dessa criança, desse adolescente, né? A gente está falando da família, né? Da família, exato, né? É independente de como seja essa família hoje, né? É a nova família, mas continua tendo o papel principal de cuidar dos filhos, né? De orientar os filhos. É um pedido de socorro, né? Isso. Tá certo. Conversamos aqui com o doutor Rodrigo Ábido, doutor em saúde, especialista em psiquiatria, forense, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, quem nós agradecemos pela participação e pelos esclarecimentos, e claro, também é um assunto bastante importante, ao mesmo tempo, algumas pessoas não gostam de falar, de se discutir, mas que é muito importante que os pais, a partir de agora, consigam olhar diferente e também ter uma conversa bem diferente com os filhos. Uma conversa como se conversa mesmo com um amigo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Tenha seu filho, sua filha como um amigo. Eu acho que isso é o que realmente dá abertura para uma conversa franca, não é, doutor? É isso. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós é quem agradecemos.